A Copervis seleciona até sexta-feira, 14 de setembro, os estudantes da graduação para atuar como aluno-guia na próxima edição do Descubra, que acontece de 4 a 6 de outubro, no Centro de Eventos da UFSM. A principal atividade desses alunos vai ser conduzir e recepcionar as caravanas das escolas visitantes no evento. O valor pago é de R$ 60,00 por dia durante os três dias de evento integral. As inscrições podem ser feitas no site da Copervis, www.copervis.com.br.